Tudo o que nós ouvimos nessa mensagem, não é cobrança de comportamento, não é forçação de barra, não quero que você saia daqui culpado e nem tentando se esforçar, mas creia que a palavra produz aquilo que ela diz, o poder está naquele que diz, quando Jesus chegava para um cego ele dizia, veja, ele não estava ordenando o cego, você vai ter que ver, aí o que eu faço agora? Se vira? Não, junto com a voz do Senhor vem o Espírito, e quando Jesus fala para o aleijado, os ossos voltam para o lugar, nervos, a palavra do Senhor ela cria, aquilo que está faltando, Deus diz para as trevas, haja luz, e a partir daquele momento o que não tinha passa a existir, Deus chama as coisas que não são como se já fossem, quando Deus fala, Ele não está cobrando, Ele está dizendo, assim você é o que eu estou falando, você era uma pessoa confusa, mas desde que você ouviu essa palavra, você recebe clareza, nitidez, você era uma pessoa desanimada, abatida, doente, mas agora porque eu estou falando, tudo vai sarar, o seu corpo, sua alma, sua mente, suas finanças, porque a palavra de Deus ela vem gerando coisas novas e tirando coisas velhas, ela vem tirando os efeitos da queda e gerando os efeitos do calvário, portanto quando você ouvir a palavra, ouça ela como alimento do céu, como maná do céu, não como uma lei de cobrança de comportamento, um doente que chega para um médico e o médico fala que está doente e dá o remédio, o remédio não cobra comportamento, o remédio produz um novo desempenho, quando o alimento vem em você, ele não exige energia, ele produz energia, então a palavra ela vem não para exigir, mas para produzir um querer e efetuar, desde que nós estamos expostos a essa atmosfera, por isso é muito importante receber a palavra como vida, como espírito, desde que estamos aqui expostos a essa atmosfera, sairemos daqui diferente, porque Deus gera o querer e efetuar, Deus nos muda, na sua presença somos fortalecidos, fortalecidos, alguém aqui conosco irmãos, ele disse quando dois ou três estivéssemos reunidos, portanto nessa atmosfera recebemos mudança, Deus faz em um segundo o que nós não fazemos em cem anos, porque Deus tem prazer em santificar o seu povo, ele diz assim, eu sou o Senhor que te santifica, e agora nós vamos nos expor, vamos ser boca de Deus na terra, vamos dar voz a palavra, porque os ossos não se moveram quando Deus falou com Ezequiel, quando Deus falou com Ezequiel, Ezequiel ficou sabendo o que tinha que falar, amém? quando Deus fala conosco, o que Ele nos ensina? Uma nova linguagem, essa é a linguagem que muda, que liga na terra, quando Deus fala com Ezequiel, os ossos não se movem, mas Ezequiel diz, quando eu falei o que Deus falou comigo, e os ossos se juntaram, se com o teu coração crer e com a sua boca confessar, será feito, a fé não é completa se você não crer no coração, a fé não é completa se você não confessa com a sua boca, portanto agora nós vamos falar, 2 Coríntios 4,13 diz assim, eu falo, porque creio e tenho esse Espírito de fé, une a tua fé comigo agora, Mateus 18,18, o que dois concordar será feito, concorde agora, com a restauração de todas as áreas da sua vida, Pai na tua presença, estamos agora usufruindo dos resultados da morte e da ressurreição de Cristo, recebemos de graça, de presente, aquilo que custou o sangue do Senhor Jesus, estamos na tua presença, para renunciar as obras das trevas, para expulsar todas as trevas e desligar todas as trevas, toda a obra do diabo em nossa vida, nós renunciamos e expulsamos, Pai se houve pecado, perdoa, se houve legalidade, quebramos agora, em nome do Senhor, e debaixo do sangue de Jesus agora, limpos, algo mais que a neve, debaixo do sangue de Jesus agora, na fé do Filho de Deus, abrimos a nossa boca agora, com ousadia, como embaixadores celestiais, como corpo de Cristo, como autoridade dos céus, como governo de Deus, abrimos a nossa boca e comunicamos principados e potestades, agora nós vamos mover céus e terra, tudo aquilo que não é da sua vontade Senhor, toda a doença da alma, da mente, toda a incredulidade, toda a preocupação, toda a ansiedade, todo o medo, toda a doença, toda a infecção, toda a obra maligna nas finanças, na família, na área sentimental, conjugal, sexual, toda a força diabólica das trevas, todo o pacto, toda a força da escuridão, agora é banida, é retirada, é queimada, é destruída, saia do corpo de Cristo, saia do território do Senhor, nós expulsamos agora, como Samar, que usou a sua espada, e expulsou do território do Senhor, toda a obra do Malekitas, agora nós vamos Senhor, contra toda a força do diabo, nós vamos contra toda a obra do maligno, agora saia, tudo aquilo que é trevas agora, haja luz, haja luz, haja luz, haja paz, haja fruto do Espírito Santo, haja um coração quebrantado, haja um coração temente, haja um coração preparado para o arrebatamento, haja um coração que tem fome e sede da palavra, haja um coração que ama a Deus de todo o coração, isso é próximo a ti mesmo, haja em ti um coração sábio, haja em ti um coração quebrantado, haja em ti um coração curado, haja em ti um coração faminto por Deus, haja em ti um coração que adora a Deus, haja em ti um coração que busca a Deus, haja em ti ânimo voluntário, haja em ti constância, e perseverança, vestes brancas e azeite transbordando, dons excelentes, unção sobrenatural, sabedoria, que ao abrir da nossa boca haja a palavra do conhecimento, sinais, prodígios, maravilhas e milagres, haja saúde no seu corpo, na sua mente, na sua alma, haja prosperidade para a generosidade, que em tudo vá bem, que tudo o que você fizer seja bem sucedido, que todo o mal sai do seu negócio, toda a crise, toda a inveja, toda a macumba, toda a feitiçaria, está quebrada, banida contra Israel, não vale encantamento, eu profetizo salvação na sua família, conversão na sua família, a tua palavra diz que o Senhor nos chama para iluminar aqueles que estão nas trevas, Senhor, nós somos a luz do mundo, o sal da terra, o Senhor nos ungiu para abrir os olhos daqueles que estão no império das trevas, para o reino do amado, e agora eu digo haja a luz, tudo aquilo que está cegando, toda a idolatria, saia, saia agora toda a obra maligna, mundanismo, carnalidade, vaidade, paixão, toda a força do maligno agora é quebrada, todo o fascínio, todo o domínio das trevas é quebrado agora, sai da nossa vida, agora expulsa irmão, diga sai da minha vida, sai da minha família, sai da minha empresa, sai da minha mente, sai de todas as áreas da minha vida, eu não permito, eu não aceito, expulsa irmão, você dê autoridade, só você pode depender do seu território, Deus te deu autoridade, Ele é poder, mas você é autoridade, xarabacandaramassum decontesuprecandaramanaia, santo é o teu nome, em nome de Jesus, queridos, você tem autoridade, Deus não vai tirar a autoridade de você, sabe como o poder de Deus é liberado? quando você coloca em ação autoridade, quando você coloca em ação autoridade, o poder de Deus é liberado, Ele diz, quando você colocar a mão sobre os enfermos, eu curo enfermos, então, a autoridade é crer no coração e falar com a sua boca, e poder é confirmação, Deus não fará para você, Ele não carregará o piano para você, Ele faz edificando, Ele é o autor e consumador da sua coisa, Ele faz, levando você a ter fé, e confirma a sua fé, mais um momento só, feche seus olhos, a fé sem obras é morta, ponha sua fé em ação, Deus está esperando, a pastor está esperando a benção, Deus está esperando por você, às vezes nós estamos esperando por Deus, Deus está esperando por nós, em Isaías 30, Ele diz, eu esperarei para ter misericórdia de Israel, até que nós venhamos a crer e confessar, muitas coisas não acontecem, como Jesus em sua cidade não fez muitos milagres, porque ali era incredulidade, mas aqui é a fé, e a fé não é completa, se você não crer e não confessar, põe em ação a tua fé agora, existe algo que ninguém pode fazer por você, eu não posso dormir por você, eu não posso almoçar por você, existe coisas irmãos, que só você pode fazer, não fique dependendo da fé do pastor, o resto da sua vida, não fique o resto da sua vida, dependendo da revelação e deposição de mãos do pastor, há algo que você pode tirar agora, porque você está numa atmosfera irmãos, nossa fé está tomando grão de mostarda, o que você disser aqui, é comunicado a principados e potestades, não tenha medo, debaixo do sangue de Jesus, você tem autoridade, pai querido, esse meu irmão, essa minha irmã, está agora, ligando, aquilo que é do Senhor, ligando a sua vontade, a sua unção, a sua prosperidade, a sua saúde, o seu propósito, o seu tempo e o modo, estamos agora ligando, a nossa alma a ti, o nosso espírito, o nosso corpo, a nossa família a ti, estamos nos desligando, agora toda a obra do diabo, nós renunciamos e rejeitamos, toda a obra do diabo, na nossa vida, na nossa casa, na nossa mente, na nossa família, diga agora, eu renuncio, eu rejeito, eu não permito, eu não aceito, isso é com você, a Bíblia diz, resistir, o diabo, ele fugirá de você, ele não vai sair, enquanto você não resistir, ele, se você não resistir, ele vai ficar, passou a ter o medo de resistir, não tenha medo, Jesus está dentro de você, Deus te deu autoridade, se você não crer nessa autoridade, você vai permitir, não permita, não tenha uma fé passiva, não se conforme, não aceite o mal, como vontade de Deus, a vontade de Deus, é boa, perfeita, é agradável, Pai, tudo aquilo que não é do Senhor, na minha vida, eu rejeito, eu me expulso, eu me oponho, eu arranco agora, eu ordeno que saia da minha vida, todas as áreas da minha vida, aonde houver algo do diabo, agora eu renuncio, rejeito, eu me expulso, em nome do Senhor Jesus, eu quebro, eu aniquilo, eu despedaço agora, e me entrego completamente a ti, espírito, alma e corpo, tudo que é meu, eu entrego e consagro a Jesus Cristo, toda a minha vida, todas as áreas da minha vida, eu entrego ao Senhor Jesus Cristo, agora, eu falo isso com os meus lábios, porque o coração, se crê para a salvação, e com a boca se confessa, aleluia, e eu confesso Pai, saio daqui pensando diferente, falando diferente, o novo nível de unção, o novo nível de intimidade, o novo nível de frutificação, o novo nível de eficácia, fui transformado, fui mudado, fui aproximado de ti, pelo sangue de Jesus, estou mudando de glória em glória, de fé em fé, estou sendo mudado, estou sendo transformado, estou sendo cada vez mais do Senhor, e saio daqui, completamente entregue ao Senhor e a sua vontade, e o que eu peço, eu recebo, agora em nome de Jesus, o que eu peço, eu recebo, agora em nome de Jesus, e tudo o que eu peço, eu recebo, porque o que pede, recebe, e sou livre agora, e sou curado agora, e sou restaurado agora, e sou abençoado agora, e sou canal de bênção e revelação, agora, e sou transformado em um homem espiritual, agora, e venço o vício, e venço a carne, e venço o pecado, agora em nome de Jesus, e venço a crise, agora em nome de Jesus, venço o mau humor, venço a impureza, agora em nome de Jesus, eu venço a incredulidade, eu venço o medo, a ansiedade, a preocupação, eu derrubo essas potestades, agora em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém Jesus. Vamos orar, porque não está aqui queridos? Humberto, me ajuda aqui queridos, vamos orar, porque não está aqui, pensa naquela pessoa, que está lá na sua casa, na sua empresa, no hospital, que pediu oração na internet, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, em nome do Santo e Poderoso Jesus, Pai, debaixo desse sânio, nessa noção, que foi derramada, aqui neste lugar, Pai, nós oramos, Senhor, pela vida de cada família, de cada nome, de cada vida, aqui representada, neste livro, e de cada vida, que está na mente, de cada irmão, aqui, Senhor, Amém. Nós somos o corpo de Cristo unido, em um só Espírito, oramos, Pai, e sei que o Senhor Espírito, já está agindo, Senhor, nessas famílias, haja restauração, haja cura, haja libertação, Senhor, prospera famílias, a alma, no corpo, no físico, no Espírito, Senhor, Deus, obrigado, Senhor, obrigado por este culto, eu sei que testemunhos, aqui, serão dados, porque eu sei que o Senhor está agindo, Senhor, porque é onde há unidade, o Senhor derrame a bênção, Senhor, Amém, obrigado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Amém, 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 vá para sua casa feliz, alegre e contente, lembrando que domingo o culto mudou para 18 horas.